Oi gente, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Niquela e tenho 15 anos. Estou participando pela primeira vez do concurso Mito Pentecostal. Moro em Caponguinha, distrito de Pindoretama. Me congrego na igreja, a cebra de Deus, templo central, em Sítio Correia. Na presidência, pastor Eric Sulima. Irei louvar a Deus com o hino, basta uma palavra da Sumara Santos. Mestre, eu preciso conversar contigo. Quero lhe falar, compartilhar minha dor. Ontem minha casa, um dos meus criados foi acometido de um mal que pode lhe matar. Diga tão somente, mestre, uma palavra. Pois não há distância para o Senhor curar. Não sou digno que entre em minha casa. Não precisa se cansar com caminhadas. Eu não quero incomodá-lo. Não precisa dispensar a multidão Para atender este pobre coração. Basta apenas uma palavra Para o meu criado ser curador. Basta apenas uma palavra Para o milagre acontecer Basta apenas uma palavra Para todo inferno se render Basta apenas uma palavra Para o homem que sem forças tem o seu filho Sair de derrotado Sair de derrotado para ser vencedor Basta apenas uma palavra Para a tempestade virar brisa Basta apenas uma palavra A morte dá lugar à vida Basta apenas uma palavra Para o pobre e frágil coração Ser um eterno campeão Diga tão somente, mestre, uma palavra Pois não há distância para o Senhor curar Não sou digno que entre em minha casa Não precisa se cansar com caminhadas Eu não quero incomodá-lo Não precisa dispensar a multidão Para atender este pobre coração Basta apenas uma palavra Para o meu criado ser curador Basta apenas uma palavra Para o milagre acontecer Basta apenas uma palavra Para todo inferno se render Basta apenas uma palavra Basta apenas uma palavra Para o homem que sem forças tem o seu filho Basta apenas uma palavra 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 Basta apenas uma palavra